E já mandando um abraço para todos os pilotos do Automobilismo Virtual, essa dica aqui final sobre carregamento de setup, depois eu separo esse vídeo aqui, viro um tutorial também e vou mostrar para vocês aqui como carregar o setup, tem que tomar muito cuidado com isso eu coloquei a Austrália na chuva só para dar um exemplo aqui, mas você pode pegar o tempo do piloto por exemplo, o 38354 aqui, do FBAV Vlad Cruz e vamos lá no global e procure ele no global e de lá, mesmo sem ser amigo dele, você consegue carregar o tempo dele eu não vou descer até lá, porque ele já está aqui, mas uma coisa que vocês precisam ficar muito atentos se tem lá config, não, não adianta carregar, que é setup padrão se aparece ali à sua direita, antes das assistências, config sim, como aqui o Ricardo Leite aí eu ponho carregar a setup, deixe o seu no padrão e vê se carregou porque ó, desse daqui já carregou direto, mas eu vou deixar no padrão vou deixar no padrão e vou entrar aqui no setup do Venus 800 vou carregar o setup dele, não carregou, tá vendo? Não carregou por isso que eu sempre deixo no padrão para ver se carregou realmente, que às vezes buga desde 2018 tem esse problema, carregando de novo, agora sim carregou o setup dele tá aí o setup dele usado na chuva, botou um pouquinho mais de asa ali atrás um 10 que não se anda com tanta asa na Austrália, mas no caso de uma tempestade como é nesse TT aqui que eu coloquei, da Austrália na chuva aí fica um tempo alto e tá aqui o setup dele toda semana a gente vai divulgar um setup pelo menos semana que vem provavelmente vamos ser do próximo circuito da Alemanha vou pegar o setup do piloto mais rápido do Brasil e aí quando eu fizer o top 100 eu vou divulgar no final do vídeo um setup aí que você pode testar com volante ou com controle um grande abraço e até a próxima semana com mais vídeos tutoriais aí do do F1 2019 e também o top 100, pretendo fazer um vídeo sempre mostrando o top 100 dos brasileiros registrados aí, já passamos de 200 pilotos então vamos ter aí os brasileiros mais bem colocados com o tempo registrado no F1 2019, até a próxima! E aí e aí um e aí e aí e aí Tchau, tchau.